O saco e a fé, o açoite, o castigo, ou quem se é O caso, a liberdade, a depressão O vazio, o mar, as minhas indecisão Desse ponto é doante, se joga ao preto Na frente da hora, no fim da história, se perdem os pensamentos O tempo é agora, e agora é a hora, o melhor de esse mundo O chão, o asfalto, o beijo, o mar, o caso de desastre, sei que eu vou O sol da vida, o brilho casca, o brilho e o movimento Na frente da hora, no fim da história, se perdem tantos pensamentos O trato é agora, e agora é a hora, o medo causa esquecimento O chão, o asfalto, o beijo, o mar, o beijo, o desastre, sei que eu vou O sol calado, tão frio e cascado, o medo tá em movimento O sol calado, tão frio e cascato, sei que eu vou